Sugereita Sua esquerda, sua esquerda agora É o all dele, isso aí não é minha não Falei pra você não correr Solei, solei de novo Ele morre fácil, ele sabe jogar não Morri Meu Deus do céu É, o Bezerra não tá pecar não? Então Então se ele tá pecando, ele jogou os caras Passando a bombezita, ele pega a red Enem de bombe, meu lindo Não, não tem como fazer Não tem como fazer enem de bombe aqui, impossível Só se ele estiver com muita gente aqui Eles vão ter que tirar os bichos e dar em cima da bombe Ah, no vidro Eu não arrisco não, firebomb é pós-bomb é loucura, velho Cetei Correu Correu, correu Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí